E quem é que nunca sonhou em ser bombeiro? Pelo menos por um minuto pra poder salvar um monte de gente. Aqui, alguém já sonhou? Eu imagino que todo mundo. E hoje eu estou participando de uma aula super especial no projeto Bombeiro Mirim que acontece em todo o estado de Goiás, nas segundas, quartas e sextas. E hoje eu estou tendo uma aula de animais peçonhentos. E ao meu lado está a Júlia, 10 anos, que assim como a maioria aqui também sonha em ser bombeiro. Mas vem cá, é uma profissão muito difícil. Tem que arriscar a vida todos os dias, várias vezes ao dia. Já pensou sobre isso? Sim, mas eu prefiro arriscar a minha vida do que a das outras pessoas. Vamos lá pra frente, vamos conversar comigo, porque eu gostei de você, Julinha. A Julinha tem 10 anos de idade, olha só que turma bonita. Olha só, parecem todos bombeiros grandes, mas são todas crianças. Por que você escolheu logo essa profissão? Sendo que você poderia escolher uma outra, mais simples. Eu comecei a fazer o projeto Bombeiro Mirim e de acordo com as atividades que a gente faz aqui no projeto, eu comecei a gostar da profissão. E eu achei bem interessante, né? Que nós fazemos salvamento aquático, salvamento terrestre, altura, combate a incêndio, novas emarrações, entre outros. Ô, Julinha, se você ver alguém passando mal, o que você vai fazer? Você chama o Bombeiro ou você tenta ajudar? Primeiramente, eu tento ajudar até o Bombeiro chegar. Ah, entendi. Aqui também, se precisar de ajuda, vocês ajudam? Sim! Então a gente tá muito bem, olha o tanto de Bombeiro. E você também vai ser Bombeiro quando crescer? Sim. E mesmo por que você tem vontade de ser Bombeiro? Porque eles são um vida de pessoas. São heróis que não usam armaduras, não é verdade? Sim. Você gosta de qual super-herói? Ah, eu gosto mais é do Superman também. Superman. Dá pra ser um Superman aqui, não dá? Você não acha que os Bombeiros são Supermans também? Ah, acho. São super-heróis. Não. Você tem algum Bombeiro na sua casa? Não. Também não tem. E de onde que veio essa paixão? Bom, eu comecei a ver... Comecei a ver os desfiles. E gostei muito. Fiquei sabendo que eles ganham dinheiro. Bombeiro. Aí é bom, hein? Mas arrisca muito a vida. Ah, isso que mais ela tem. Pois é. Ô, Julinha, você acha que é possível um dia você ser Bombeiro? Eu acho. É difícil, né, não? É. Você acha que o sonho de criança realiza? Eu acho que sim. Você é tão pequenininha. Você acha que dá certo? Dá. Mas tem que dar certo. Tem uma coisa pra te contar. Dá certo sim, viu? Eu também sonhava em ser repórter. E eu tô aqui hoje. Você viu? Não, agora eu sei. Agora você sabe. Só que eu não sou a única. E vou te apresentar agora uma Bombeiro. Já tem história. E ela também sonhava em ser Bombeiro quando era criança. Você acredita? Eu acredito. Olha ela aqui. E ela tá até grávida. E tá linda. É, a soldado... Escandar? Escandar. Escandar. A Alessandra Escandar. Tá grávida de quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses. E ela tava me contando que ela tem uma história de vida surpreendente. Ela é novinha, tem 33 anos. É a primeira gravidez? Sim, primeira. E olha só. Quando ela tinha quantos anos? Três anos de idade. Quando ela tinha três anos de idade. Essa mulher linda, maravilhosa, bombeiro, uma pessoa conceituada, ela levou um tiro. Aonde? No pé? Na mão? Não, foi aonde? Na cabeça. Como é que você tá viva? Deus. Aí você pensa assim, mas foi na orelha? Não, não foi? Mostra pra gente onde foi. Foi na cabeça mesmo. Olha aqui, olha pra ver aqui o sinal. É impressionante. Você me disse que poderia ter começado a sonhar em ser polícia pra poder fazer justiça, mas escolheu ser bombeira. Por quê? Muitos me falaram que eu poderia ter séquelas e pelo fato de não ter a parte frontal da cabeça, eu poderia não ser bombeira. Você vê que esse tanto de criança, com o mesmo sonho que você tinha quando você era criança, eles vão conseguir também? Vão, tem que estudar bastante. Olha as dicas da tia. Estudar bastante e nunca deixem de acreditar. É o aviso que eu dou pra vocês, tá? Nunca deixem de acreditar no sonho de vocês, nunca desistam. Mas eu confesso que eu não sabia tanto sobre esse projeto Bombeiros Mirins. Eu achava que era apenas umas crianças que iam pro batalhão, aprendiam a cantar o hino nacional, tinha roupinha, mas não, vai muito além disso, né? E elas aprendem o quê aqui? Elas aprendem noções de cidadania, defesa civil, primeiros socorros, como agir, a conduta na maioria dos acidentes, acidentes mais comuns, acidentes domésticos, noções de salvamento em altura, aquático, nós em amarrações, aprendem a cantar hinos, canções militares, ordem unida, que é como marchar, como se portar, desfilar. E eu fiquei sabendo que vocês têm um grito de guerra, vamos lá nesse grito? E eu fiquei até arrepiada, que coisa mais linda, e eu vi que um dos meninos aqui, ele gritou com tanta emoção, que ele colocou o coração pra fora, que ele chegou e encheu os olhos d'água. Que emoção foi essa? Eu não sei. Você gosta do que você faz? Amo. Amo? E você quer ser bombeiro? Não. Você quer, não, você vai ser, você já é. Você tá emocionado? O que que isso representa pra você, os bombeiros? É forte? Muito. É lindo isso, sabia? Parabéns. Você já venceu. Pra uma grávida é difícil ver isso, né? Eu já sou chorona grávida, então, a emoção duplica, mas é muito bonito ver crianças com essa paixão na profissão. E o meu voto é que elas consigam o sonho delas. e... e aí e aí ... Obrigado.